Olá, boa noite. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério de Minas e Energia em Brasília. O ministro Eduardo Braga concede entrevista coletiva à imprensa neste momento. Vamos acompanhar. Doutor Hildo, nosso secretário de Energia. Quero dar algumas informações adicionais das providências adotadas pelo setor a partir da intercorrência acontecida no dia de ontem e que vão cada vez mais demonstrar que o nosso sistema é um sistema robusto, é um sistema seguro, mas que pode sofrer intercorrências. E sempre que houver intercorrências, com a maior brevidade e com a maior transparência, nós haveremos de prestar os esclarecimentos sempre através do operador do sistema nacional, que é a ONS, mas sempre que necessário o Ministério de Minas e Energia estará à disposição para prestar esclarecimentos. em função do que aconteceu no dia de ontem, a ONS, porque é o operador, já tomou algumas medidas para reforçar a alimentação de geração no setor sudeste. Transferência adicional de 300 megawatts de Itaipu através de sistema de corrente contínua, a abertura da interligação sudeste-nordeste com injeção adicional de mais 400 megawatts na região sudeste-centroeste, a re-sincronização de Angra 1 com o despacho parcial entre 100 e 200 megawatts e, ao mesmo tempo, a Petrobras, que possui 7 mil megawatts de termoelétricas no sistema de base, de geração de base de termoelétricas, e que parte delas está em manutenção preventiva, por ação da ONS e do Ministério de Minas e Energia, nós estamos acelerando o retorno desses equipamentos, alguns já entrando no dia 2 de fevereiro, outros no dia 9 de fevereiro, outros no dia 6 de fevereiro, outros no dia 22 de janeiro, agora, outros no dia 2 de fevereiro, outros no dia 20 de janeiro de 2015 e outros no dia 18 de fevereiro de 2015, no total de 867 megawatts, que também estarão reforçando a disponibilidade de unidades geradoras para o sistema integrado. Ao somarmos esses 860 megas com os 300 megas de Itaipu, os 400 da região sudeste e centro-oeste, aliás, sudeste e nordeste, nós estaremos, portanto, mais Angra com 100 e 200 megawatts, nós estaremos reposicionando um adicional de mais 1.500 megawatts para fortalecimento do sistema, para que intercorrências como o de ontem tenha ainda um nível de segurança maior ainda do que aconteceu. Outro fato importante é que acabou de encerrar uma reunião que foi realizada na ONS, no ONS, melhor dito, com a participação de representantes do Ministério de Minas e Energia e também da ANEL sobre as razões do desligamento de usinas que conduziram à queda de frequência e à necessidade do corte preventivo de carga para sua recuperação. primeiro, a usina conhecida como governador Neibraga, quero dizer que esse Braga não tem nada a ver comigo, ele é do Paraná, com capacidade de 1.260 megawatts da Coppel, foi desligada por atuação indevida da proteção de potência reversa daquele equipamento. Para solucionar este problema, provisoriamente, até que se avalie a questão, essa proteção foi temporariamente desabilitada. As usinas Amadora Guiar, unidade 3, de 74 megawatts, e Volta Grande, unidade 3 e unidade 4, cada uma delas com 94 megawatts, da CEMIG, foram desligadas por atuação dos limitadores de abertura do distribuidor, que já foram ajustados. Três, a usina hidrelétrica Canabrava, de 150 megawatts, e duas unidades de São Salvador, de 122 megawatts da Tractbel, que desligaram por oscilação de potência, terão o seu ajuste de controle reavaliado. Quatro, as unidades 3 e 4 da usina hidrelétrica Governador Parigote de Souza, de duas usinas de 65 megawatts da Coppel, e uma unidade e duas de Passo de São João, duas de 39 megawatts. 40 megawatts da Eletro-Sul foram desligadas por ajustes indevidos de proteção de subfrequência, que já foram corrigidos. As cinco unidades da UTE Linhares, de 43 megawatts, foram desligadas por atuação da proteção de subfrequência. E as sete unidades da UTE Viana, de 58 megawatts, foram desligadas para proteção de variação brusca de potência, cujo motivo está sendo investigado. A unidade ANGRA-1, de 650 megas, desligou pela atuação de proteção de subfrequência, cuja possibilidade de alteração desse ajuste está sendo investigado pela eletronuclear. este, portanto, é o detalhamento individual de cada uma das usinas que sofreu desligamento e as razões pelas quais elas sofreram desligamento nos dias de ontem. Eu estou aqui sendo apoiado por dois engenheiros de larga experiência no setor, o Márcio Zimmermann e o Wildo, para que qualquer pergunta técnica que queiram fazer sobre qualquer uma destas questões possam ser respondidas para que a população brasileira possa, cada vez mais, ter confiança na robustez e na confiabilidade do nosso sistema. Repito, o que aconteceu ontem não foi desligamento por falta de geração. O que aconteceu ontem foi uma sequência de desligamentos, conforme descrito neste momento, de forma mais pormenorizada pelo operador nacional do sistema, dentro da sala de operação, com acompanhamento feito pelo Ministério de Minas e Energia e pela ANEL. Neste momento, o sistema está funcionando sem nenhuma intercorrência e nós acreditamos que, com as medidas já anunciadas antes mesmo de ler as razões do desligamento de cada uma das usinas e outras ações que estarão acontecendo no nosso dia a dia aqui no Ministério, como eu disse, ao chegar no Ministério, antes de ter tido essa intercorrência, nós em 90 dias teríamos um diagnóstico preciso e apresentaríamos uma série de propostas para que pudéssemos evoluir e avançar no sistema elétrico brasileiro, que, repito, é robusto, é confiável e pode assegurar aos trabalhadores, ao povo brasileiro, de que nós temos energia para atender esses momentos de intercorrências de extremos climáticos. É claro que nós estamos vivendo, para encerrar e passar a palavra aos jornalistas e aos companheiros Márcio Zirma e Hildo, que queiram complementar, nós estamos vivendo, neste momento, o segundo bienio de um extremo climático de alto rigor no ritmo hidrológico no nosso país. O bienio 2013-2014 foi severo com relação às estiagens. Nossos reservatórios trabalharam em regime extremo. Em 2014-2015, nossos reservatórios entraram em 2015 com menos água ainda. E as chuvas no mês de janeiro foram, como todos já sabem, extremamente raras, principalmente onde precisava chover. As nossas expectativas é de que nós poderemos, e estamos fazendo isso quase que diariamente, Márcio Zimmermann e vários técnicos do Ministério, juntamente com o Hildo, estão diariamente acompanhando o nosso ritmo climático, trocando informações com cientistas, buscando informações para que nós possamos ter cada vez mais uma calibragem no nosso planejamento. E, Deus é brasileiro, nós também temos que contar de que Ele vai trazer um pouco de umidade, um pouco de chuva, para que a gente possa ter mais tranquilidade ainda. Portanto, eu quero agradecer a paciência para todos os esclarecimentos aqui feitos. Eu quero disponibilizar a palavra ao nosso secretário Márcio Zimmermann, bem como ao secretário Hildo e aos jornalistas para formularem perguntas. Márcio. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos. Eu acho que o ministro já deu as informações resultantes dessa parte, como vocês sabem, o Operador Nacional do Sistema, que se reúne com o Ministério, a ANEL, e fizeram essa primeira análise. Quer dizer, isso que o ministro comentou, eu acho que é importante esse aspecto de nós termos tido uma usina de grande porte, que deu um problema de desajuste e proteção. E, nessa consequência, o que nós tivemos é aquilo que poderia ter caminhado para uma ocorrência muito mais séria, a atuação tempestiva do operador no sentido de fazer cortes programados evitou e limitou para que essa perturbação ficasse limitada ali àquele percentual de carga que já foi divulgado em tal ordem de 4%. Então, ministro, acho que com as suas explicações, eu não teria nada a acrescentar aí. Bem, agradecendo então o nosso Márcio Zimmermann, eu pergunto ao Ildo se gostaria de acrescentar algum dado importante do ponto de vista técnico. Eu acredito que o ministro já fez uma boa explanação da situação, da perturbação desses cortes de carga ocorridos no dia anterior. Como o secretário Márcio colocou, eu não tenho mais nada a acrescentar com relação a esse caso. O senhor falou aqui em uma série de medidas para, se eu entendi bem, aumentar a capilaridade do sistema, diversificar as fontes para que não ocorra de novo o que aconteceu ontem. A necessidade de cortes, mas a gente olhando os números do ONS, vê que os picos de consumo, os recordes, são bem recentes. Ontem a gente teve no sudoeste e centro-oeste, também no nordeste, os picos do norte são recentes. Quer dizer, se amanhã a gente tiver novos picos de consumo, recorde histórico, a gente corre o risco de ter a mesma situação de ontem, e para quando são essas medidas que o senhor falava que já estavam sendo preparadas para 90 dias? Aliás, são 90 dias, que tipo de medida pode ser adotada para que, no curto prazo, a gente tenha mais segurança no sistema? Bem, as medidas com relação aos 90 dias, essa faz parte da nossa ação no Ministério. Quando chegamos ao Ministério, nós anunciamos que, em 90 dias, apresentaríamos um diagnóstico e apresentaríamos também uma série de ações que estes diagnósticos haveriam de apontar. Com relação à questão de pico de demanda de energia, sim, o ritmo hidrológico nas diversas regiões brasileiras são diferentes. Nesse momento, a nossa situação hidrológica no norte é diferente da do sudeste, centro-oeste e do nordeste. Portanto, nós não estamos vivendo esse tipo de estresse no norte do país. No caso do sul, nós também não estamos vivendo situações mais tensas, até porque Itaipu está respondendo muito bem. E, no nordeste, nós estamos permanentemente adicionando energias eólicas e outras fontes de energia dentro de uma programação intensa que está sendo feita pelas diversas distribuidoras do setor. Desde quando chegamos aqui ao Ministério, juntamente com o doutor Márcio, com o doutor Hildo e toda uma equipe, nós estamos priorizando ações em linha de transmissões que estão, todos os dias, nos disponibilizando novas energias para o sistema único brasileiro, o sistema interligado brasileiro. As ações que disse ainda há pouco já estão sendo efetuadas pela ONS. A ONS anunciou isto hoje, já pela manhã. Eu fui informado às 14 horas das ações da ONS com relação a transferências adicionais em corrente contínua de Itaipu e com relação às outras todas que eu já citei e não quero que ser repetitivo. Portanto, sim, estamos preparados para atender essas demandas de pico nas diversas regiões, obedecendo, obviamente, os limites dos cenários que nós estamos trabalhando. Como é feito o planejamento energético? O CEPEL, ele elabora juntamente com outros especialistas, mas sobre a coordenação do CEPEL, cenários climáticos e hidrológicos para o país. A partir daí, a EPE faz planejamentos para o nosso setor elétrico e, a partir do planejamento da EPE, a ANEL promove os leilões, nós fazemos as contratações e o Ministério, então, coordena toda esta ação para que nós possamos ter implementado algo que eu reputo muito importante. Porque, se nós analisarmos os dados de 2001 para 2015, há um setor elétrico completamente distinto no Brasil. Só em linha de transmissão, nós triplicamos a nossa capacidade de 2001 para 2015. Em geração, nós praticamente dobramos a nossa capacidade de geração, nossa capacidade instalada. E também, ao mesmo tempo, nós diversificamos a nossa matriz energética. É muito importante dizer isso, porque em 2001, nós praticamente dependíamos quase que exclusivamente de duas matrizes energéticas, a hidráulica e a termoelétrica. De lá para cá, nós temos quase uma belo monte em energia eólica, nós temos quase uma belo monte em biomassa e com duas características que eu reputo importantes. A biomassa da cana, ela é mais intensiva no período de maio a novembro, exatamente fora do período úmido. Ou seja, no período em que deveria não estar chovendo, nós temos hoje quase uma belo monte de biomassa. E no período em que os ventos do Nordeste são mais intensos, quero dizer que esta intercorrência foi do escurinho do cinema. Não foi desligamento, Valdo. Alguém apertou o botão do escurinho do cinema. Bem, então, eu quero dizer que os ventos, apenas para voltar a essa colocação, porque eu reputo muito importante diante da pergunta do colega jornalista, é o seguinte, a intercorrência dos ventos na costa Nordeste e no Rio Grande do Sul também são mais efetivos no período de maio a novembro, que são exatamente o período seco de falta de chuvas. Nós precisamos e vamos avançar mais, nós precisamos avançar com o fotovoltaico, nós precisamos avançar também novamente com uma segunda leva de PCHs, precisamos avançar em eficiência energética, em programa de modernização de rede de baixa tensão, portanto, temos muito o que fazer. Mas é preciso reconhecer que muito foi feito e que o modelo energético brasileiro, ele precisa de ajustes, mas ele é um modelo eficiente e robusto. Ministro, Juliana, da TV Globo, o senhor elencou uma série de fatos técnicos que ocorreram ontem, mas até para a gente explicar para as pessoas em casa, não ficou claro também muito, houve falha técnica, houve falha humana, os equipamentos são obsoletos, o que de fato aconteceu ontem, para o apagão de ontem? A essa altura eu não tenho como lhe dizer com o senso de justiça e de responsabilidade que devemos ter se foi falha técnica ou se foi falha humana. A verdade dos fatos é que está já identificado que, por exemplo, a ação de proteção de potência da usina Neibraga, ela foi indevida, não era para ter acontecido. Se ela não aconteceu, aliás, se ela aconteceu ou porque o equipamento fez, o sistema fez uma leitura equivocada e protegeu a usina, ou se houve a ação humana que assim provocasse essa reação, eu não tenho essa informação neste momento para lhe dar. Eu espero poder chegar lá, mas neste momento a informação que tenho é exatamente esta. Houve uma atuação indevida da proteção de potência daquela usina. Isso só para ficar claro, o senhor está falando da primeira usina que o senhor citou? Depois a assessoria vai dar cópia, porque é pública, a lista de todas as usinas. Não, porque o senhor já falou, já falei, eu acho que um zilhão de vezes, ontem e hoje pela manhã, etc. O que nós ficamos de fazer no dia de hoje, à tarde, era pormenorizar cada um dos itens em cada uma das usinas. É o que nós estamos fazendo neste momento. O senhor acabou de falar, o problema começou na usina governadora Neibraga. Não, mas o que acionou a governadora Neibraga a agir? O que acionou foi exatamente uma variação de geração de 1 gigawatts, que pode ter tido a leitura por parte do equipamento de proteção de forma indevida, ou uma operação de forma indevida. Nós não temos a informação, só que foi indevida a proteção. Não havia necessidade de agir com uma proteção de potência àquela altura do campeonato para aquela usina. Mas podemos dizer que começou quando houve uma variação na geração em torno de 1 giga, como já foi dito desde ontem. Nós estamos agora enumerando a sequência dos fatos. A energia, ela caminha no sistema. Então, a partir do momento que iniciou o problema, houve uma sequência de problemas que estão aqui relatados e identificados um a um, conforme relatório do operador do sistema. É, né, claro. Veja bem, não se pode. Eu não tenho como dizer se uma falha foi técnica e humana, a não ser que eu tenha provas suficientes. Eu não tenho essa prova. O que eu tenho aqui é o desligamento por atuação indevida da proteção de potência daquela determinada usina. Danilo Fariello, do Globo. Desculpa, eu não estou te vendo. Ah, estou aqui. São duas perguntas. A primeira é se o corte seletivo, como foi, se é normal que tenha sido cortado o metrô, se não deveriam acontecer outras prioridades, se não teve um erro nessa ação. Eu vou pedir para alguém explicar, porque eu não quero que isso tenha interpretação política. Então, Márcio, por favor, eu quero... Eu faço a segunda. Eu tenho só uma segunda pergunta. Faço agora ou faço depois? Não, deixa eu explicar essa questão do metrô, porque eu vi algumas notícias serem veiculadas que são absolutamente desconectadas com os procedimentos que foram adotados. Por favor, Márcio. Na verdade, quando o operador nacional passa uma orientação dessa de reduzir para você evitar problemas maiores do sistema, toda empresa concessionária sabe quais são as cargas que ela vai desligar. Quando conversado com a Eletropaula, ela até avisou o governo do estado de São Paulo, é bem claro que, na verdade, jamais cortaria a carga que atingisse a estação do metrô ou aquelas cargas consideradas prioritárias. Então, no caso do problema que ocorreu no metrô, é um problema local, não tem nada a ver com essa ocorrência. E isso a Eletropaula informou lá, a CTPM, a empresa de transporte. As empresas seguem um protocolo, isso é previamente definido, aonde que elas cortam carga de tal maneira a se evitar, efetivamente, cortar o suprimento de energia em áreas de segurança, de transporte urbano e assim por diante. É coincidência, então? Exatamente. Tá. Não, é previamente definida, ela tem a área que ela deve cortar. Quem corta não é o operador, quem corta é a distribuidora. A segunda pergunta é se os atrasos, a gente tem atrasos sistêmicos em obras do setor. Belo Monte, Giral, Santo Antônio, PCHs, mais da metade delas está em atraso, eólicas, muitas também estão com obras paralisadas. A pergunta é se essas obras, esse convívio com atrasos do setor elétrico, se existe alguma ação para reduzir isso e se esses atrasos fossem menores, a gente não estaria vivendo esse problema que estamos vivendo hoje. Hoje é dia 20 de janeiro de 2015. Eu tomei posse no Ministério no dia 1º de janeiro de 2015. De lá para cá, nós já fizemos dezenas de reuniões, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico já se reuniu, obras e cronogramas de obras em atraso estão sendo, neste momento, revistos por técnicos do Ministério e por técnicos da EPE, do Sistema Eletrobras e da Secretaria Executiva do Ministério, e isto fará parte do nosso programa dos próximos 90 dias, em que vocês tomarão conhecimento de uma série de medidas que nós estamos adotando para minimizar esses atrasos no cronograma, que muitos deles são em função de questões de licenças ambientais e outras questões que podem e que nós estamos trabalhando para poder solucionar essas questões. É óbvio que se Belo Monte já estivesse funcionando, se não tivessem tocado fogo no canteiro de geral, se não tivesse acontecido nada em Santo Antônio, se todas as obras estivessem funcionando dentro do planejado, dentro do cronograma e nós vivêssemos num mundo que não tenha nenhum tipo de imprevisto, nada disso estaria acontecendo. Mas aí, nem os jornalistas seriam tão interessantes, nem a nossa atividade seria tão necessária. Portanto, a vida é bela também por causa desses desafios. Ministro, aqui atrás, Felipe da Rádio CBN. Algumas questões, só para ficar claro, enfim, para a gente não ficar com essa dúvida, ontem o senhor falou de falha num grupo, num conjunto de capacitores na linha de transmissão Norte-Sul. E hoje o senhor elecou uma primeira falha nessa usina, governador Ney Braga. Só para ficar claro, o que ocorre, qual o primeiro fato que ocorreu ali? A primeira falha que aconteceu foi uma falha de capacitor que não aconteceu ontem, aconteceu já há alguns dias. Essa falha, no entanto, como vocês sabem, nós temos hoje uma linha de transmissão Norte-Sul com várias subestações. Ela não tem uma única subestação, tem várias subestações. Nós já tivemos, no passado, recentemente, um desligamento que acabou virando um case no Brasil, porque, a partir dali, nós tivemos vários avanços no nosso sistema de proteção no sistema único, como é o caso do Herak-1, Herak-2, Herak-3, etc., fruto de aprendizado do que aconteceu lá atrás. Nós temos, portanto, nesta linha, vários entroncamentos. Num desses entroncamentos, aconteceu a perda de um gigote. Esse um gigote fez com que houvesse uma leitura do sistema que estava sob pico de demanda, que acabou acionando cada um dos passos que vocês acabaram de ouvir e de entender. Certo. Mas ainda não é possível identificar o ponto exato onde ocorreu. Não, querido. Isso vai levar ainda alguns dias para que a gente possa ter... Só uma última questão. Enfim, os senhores também estão anunciando uma série de revisões e alguns... E tem mais. O que nós estamos aqui é buscando compreender a intercorrência para aprimorar o sistema. Nós não estamos fazendo aqui caça às bruxas. Nós estamos aqui tentando entender o que aconteceu, indo em pormenores e fazendo com que os nossos sistemas sejam cada vez mais evoluídos e cada vez mais confiáveis e cada vez mais tecnicamente bem elaborados para que a gente possa resistir a intercorrências como a de ontem. Só mais uma bem curta em relação a essa... Vocês vão acionar as térmicas da Petrobras, enfim. A partir disso aí também vai haver mais aumento na conta de luz? Não. Isso já está dentro do nosso sistema. Isso já está dentro do nosso sistema. As máquinas estão em manutenção preventiva. Portanto, elas apenas estão retornando para o sistema para que nós possamos ter mais térmica em regime de base no momento em que estamos vivendo um extremo climático como este. Boa noite, ministra. Ana Ederson, da agência Bloomberg. A Bolsa de Valores caiu quase 3% ontem, depois do apagão. E queria saber qual seria a mensagem que o senhor tem para investidores, para o mercado financeiro, para assegurar a eles que este não é um problema que vai acontecer e que não vai ter racionamento neste ano. Eu posso dizer a você que nós tivemos uma intercorrência ontem que começou às 14 horas e... Quarenta? E quatro? Quarenta e cinco? É, 14 horas e... Aqui eu talvez tenha. Começou... Aqui o gráfico não é tão pormenorizado. Deixa eu ver se eu acho aqui... Está aqui. Aqui diz. Às 14h55, iniciou a intercorrência. E, às 15 horas e 45 minutos, portanto, 55 minutos... Aliás, 50 minutos após, nós já estávamos com a situação totalmente normalizada. Eu estive recentemente em Nova Iorque e vivi uma intercorrência climática em Nova Iorque e fiquei horas sem energia elétrica. E nem por isso Down Jones mudou a sua perspectiva. Portanto, o que eu quero dizer é que o nosso sistema elétrico é confiável e que, portanto, o operador nacional do sistema tem controle sobre a operação com segurança para repor uma intercorrência deste tamanho em menos de uma hora. E racionamento? Não há previsão de racionamento. Ok? Muito obrigado. Já falamos. Não, essa manutenção preventiva. É, elas estão fazendo um esforço, estão fazendo um turno, um tour de força para que a gente possa colocar todas aquelas usinas já mencionadas, novamente disponível ao sistema. Ah, não, não, não. Aí... Não, eu te dei as datas que elas entram. Eu já te dei as datas que elas entram. Tem delas que entram no dia 2, tem delas que entram no dia 9 de fevereiro, no dia 6 de fevereiro, no dia 22 de janeiro, no dia 2 de fevereiro, no dia 20 de janeiro e no dia 18 de fevereiro. Portanto, sim, um esforço, todos nós estamos fazendo um esforço, todos nós, para que nós possamos ter um sistema cada vez mais confiável, robusto e eficiente. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Ele falou sobre o reforço que será dado ao Sistema Integrado de Fornecimento de Energia para evitar problemas na frequência elétrica. Entre as medidas, será feito um reforço quanto à geração de energia adicional pelas usinas hidrelétricas. Na segunda-feira, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, houve redução na frequência elétrica em vários estados devido a restrições na transferência de energia das regiões norte e nordeste para o sudeste, aliadas à elevação da demanda no horário de pico. E você acompanha mais detalhes na sequência no NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.